E nesse período de seca, os animais também sofrem. Em Santo Antônio do Leverger, um criador de ovinos enriquece o capim com ração e milho. O ovinocultor também optou pelo confinamento. E esse é o assunto de hoje do nosso quadro Panorama Agropecuário. Panorama Agropecuário. Oferecimento. SENAR. Uma instituição do Sistema Famato. Quando o tratador chega ao curral com alimentação, os animais ficam agitados. O rebanho é tratado com capim colhido no pasto. E triturado com ração e milho. Hoje o nosso rebanho é 100% confinado. A gente está dando o capim. A gente corta e tritura e faz um complemento duas vezes ao dia com milho, farelo de milho, farelo de girassol, farelo de algodão ou farelo do próprio milho. E com mais um núcleo proteico. E servido no coxo. E é a solução que a gente viu para poder melhorar a nossa criação. Antenor reduziu os ovinos pela metade. Hoje ele está criando 2.500 animais, mas confinados. Duas providências necessárias após cinco anos do início da ovinocultura em Barreirinho, comunidade rural do município de Santo Antônio de Levejé, a 40 quilômetros do centro de Cuiabá. A gente optou especificamente nessa propriedade por criar os animais todos confinados. O rebanho de carne, produção de carne e de genética que já era semi-confinado. Essa decisão foi em razão especificamente do manejo, porque a pasto a gente tinha muito problema. Aqui é uma região que a onça estava pegando muito, apesar de ser dentro da cidade. O ano passado foram mais de 60 animais. A gente também tem uma... havia pequenos furtos de vizinhos. E a gente teve alguns problemas no manejo de pasto, porque era uma criação intensiva. A gente chegou a ter 4.500 animais em 150 hectares de pasto. Então tivemos um problema de verminose, resolvemos então diminuir. Os ovinos são compostos pelos machos carneiros, as fêmeas ovelhas e os filhotes cordeiros. O carneiro, todo mundo fala comer um carneiro, na verdade o carneiro é um macho. Seria equivalente ao touro, na pecuária bovina. O boi na pecuária é o que nós chamamos do capão. Então seria aquele macho que foi capado, mas isso a gente não usa mais aqui nesse tipo de criação, porque a gente faz ela intensiva e precoce. Então a ovelha seria como se fosse a vaca. E o que a gente consome aqui, que é a produção específica de qualidade de carne, é no cordeiro, seria o equivalente ao novilho precoce na pecuária bovina. Então o cordeiro é o que a gente come, é o equivalente ao novilho precoce. Os 2.500 ovinos de antenor são criados em dois grupos principais. Os de melhoramento genético e reprodução e os de engorda para comercialização e abate. Mais ou menos a metade disso são fêmeas, que são basicamente em cima de um rebanho da raça santinês, que são usadas para o cruzamento com reprodutores de Paul Dorset, que é uma raça anglo-americana, considerada a melhor carne de ovinho do mundo, o White Dorper e o Dorper. Todos os machos são destinados à carne, e as fêmeas algumas para a carne e o restante para a reposição de matriz. Em Mato Grosso, a ovinocultura tem potencial para crescer ainda mais, mas carece de um componente essencial, industrialização. Hoje, para eu montar aqui um frigorífico de ovinos, para matar 20 ou 40 cabeças por dia, eles me têm uma exigência, para mesmo a exigência que eu precisasse montar um frigorífico para abate de bovinos. Então eu com três funcionários poderia fazer isso, eles me exigem sete. Então isso inviabiliza o custo, porque você divide isso pela quantidade de quilos que você vai estar produzindo, você já começa onerando a sua produção. Então esse é o maior entrave. Panorama Agropecuário Oferecimento Senar Uma instituição do Sistema Famato Uma instituição do Sistema Famato